Oi pessoal, tudo bem? Que bom que você tá aqui! E hoje eu vou te mostrar como é que faz um pastel perfeito na airfryer. Aí você pode pensar, mas tem vários vídeos falando sobre isso. Não, eu vou te mostrar o pulo do gato de uma família aqui, ó, carioca que ama pastel. Vou te mostrar só pra te dar um gostinho. Peraí, deixa eu te mostrar aqui, ó. Olha que coisa mais linda! Sem enrolação, bora pro vídeo? A primeira coisa que você vai fazer é pré-aquecer a sua airfryer a 160 graus. É a primeira coisa que você vai fazer. Deixa ela lá pré-aquecendo a 160 graus e aí você pega os ingredientes do seu pastel. Você vai colocar o recheio no seu pastel, vai molhar os dedinhos, vai passar nas bordas da sua massa pra poder fechar esse pastel, tá? Quando você fechar o pastel, dá uma apertadinha pra tirar o ar de dentro da sua massa e ele não estufar muito, entendeu? Você não vai usar aquele trilhozinho fechador de pastel, não, 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 não. Você vai usar o garfo. Fica bem mais fechadinho, tá bom? Então, fecha bem dos dois lados, tá? Olha aí, eu fiz primeiro o de queijo e agora eu vou fazer o de goiabada. Maravilhoso, olha que delícia, gente. Meu Deus do céu! A gente ama pastel aqui em casa. Agora que vem o pulo do gato, que eu vou te mostrar. Abre o seu pastel, olha só. Você vai molhar os seus dedinhos naquela água, água somente água. E vai passar essa água na sua massa. Passa nela toda, tá? Em todos os cantinhos, naquela bordinha. Vira do outro lado, passa mais água, bem busuntadinho de água ali, tá bom? Depois disso, você vai arrumar os seus pastéis na sua air fryer, tá bom? E coloca ela para trabalhar por cinco minutos. E lembra que é 160 graus, tá bom? Acabado o tempo. Olha como ficou lindo. Lembra sempre, hein? Coloca o papel toalha no recipiente para não suar o seu alimento. Perfeito. E aí, pessoal? Será que esse pastel ficou gostoso? Porque essa é a prova, né? Gostoso, né, gente? Ó, eu confesso para vocês que eu tenho gastura de gente gravar vídeo comendo. Então, eu não vou gravar vídeo comendo, não, tá, gente? Eu vou só te mostrar aqui como é que ele fica, tá bom? E outra coisa, ó. Vocês perceberam que ele não fica aquele dourado maravilhoso, porque aquele dourado quem dá é o óleo, tá? Então, se você quiser aquele douradão, você tem que deixar mais tempo e acaba ficando biscoitado, sabe? Aquele biscoito. Eu não gosto, eu gosto dele macio, ó. Gente, olha isso. Olha esse pastel, gente. Olha isso aqui, ó. Olha como ele fica macio. Vou abrir o outro aqui para vocês verem. Eita, tá quentinho ainda. Ai, tá bem quente. Olha, olha isso. Como vocês viram, né, eu usei o queijo Minas frescal, né? Então, ele não é puxento, não é igual mussarela. Mas o queijo todo dentro do pastel. Olha essa goiabada cascão. Super derretida, gente. Uma delícia. Não fica biscoitado. Fica bem, bem macio. E é assim que a gente gosta de pastel, né? Ó, ó. Crocante, onde tem que ser crocante. Ó. E macio. Onde tem que ser macio, né? E aí você pode variar, né, gente? Criatividade, o céu é o limite, né? Queijo com presunto, queijo com tomate, orégano. Olha, chega salivei. Queijo com tomate, orégano, né, gente? Por aí vai, tá? Bom, galera. Esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Que é algo assim que eu sempre quis fazer na Air Fryer. E fui testando, testando, testando. Até que eu encontrei essa fórmula mágica aqui. Para fazer o meu pastel ficar macio e crocante nas partezinhas certas. Eu espero que você tenha gostado. E se esse conteúdo aqui te ajuda aí na sua vida. Se inscreve aqui no canal, tá bom? E se você gostou do vídeo de hoje, claro, né, gente? Curte, comenta, compartilha aí. Para todo mundo aproveitar pastel. Hum, a gente gosta muito aqui em casa, tá bom? E ó, eu vou deixar o link da minha Air Fryer aqui para você, tá? Mas tem aqui, ó, já no canal, uma resenha sobre ela, tá? Então vai lá, dá uma olhada. Ver se você gosta também, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E sempre sem enrolação, né? Você já sabe, né não? Tchau, gente! A pessoa nem esperou, gente, desligar a câmera. Olha isso. Tchau, gente! Tchau, gente! Obrigado.